Então vamos lá, vamos dar início aqui a esse curso de Fast Report, que na verdade também é um curso que vai complementar um sistema que eu havia feito de sistema para igreja, beleza? Então eu já estava com a intenção de fazer um curso voltado mais para relatórios e fiz justamente um curso anterior com sistema para igreja, onde ficou faltando essa parte de relatórios. Tem alguns outros também ajustes relacionados ao sistema que eu vou desenvolver aqui dentro desse modo. Se você não tem interesse no sistema de igreja em si e tem interesse apenas na parte relatório, esse curso vai te atender bem. Se você quer desenvolver tudo do zero, tudo passo a passo, obviamente eu vou aconselhar vocês a acompanharem antes o sistema de igreja. Eu tinha feito aqui, deixa eu voltar aqui na pasta onde estão os arquivos, vamos entrar aqui na pasta de arquivos. Tudo que eu for utilizar aqui nesse curso eu vou colocar aqui dentro, beleza? Vocês vão ter aqui dentro dessa pasta. Nós temos uma pasta chamada sistema finalizado, que foi justamente o sistema de igreja que eu finalizei no módulo anterior. Do momento onde eu parei, para justamente vocês que têm interesse no relatório não ter que ficar criando telas nem nada relacionado à dinâmica do sistema em si, beleza? Vamos aqui para o... pode ser a pasta de projetos mesmo, a pasta de projetos do Delphi fica em documentos, embarcadeiro, estúdio, projects, perfeito. Aqui eu vou criar uma pasta chamada FastReport e dentro dela eu vou estar inserindo então o meu projeto, ok? Perfeito, eu estou utilizando a versão do Delphi 10.3, eu aconselho vocês a utilizarem qualquer versão a partir da versão 10, ok? Essa versão minha é a versão Community, então você consegue instalar ela aí também de forma gratuita para você conseguir utilizar para fins não comerciais, ok? Vamos fazer aqui o seguinte, é geralmente utilizada por professores, estudantes, né? Esse tipo de utilização, se você tem uma empresa e vai distribuir ali softwares dentro dela, é interessante que você compre uma das licenças aí do Delphi. Vamos então aqui primeiro, né? Posso até abrir o projeto, não tem problema não. Vou em Open Project e vamos abrir esse projeto ali, que foi o projeto feito no curso de sistema para a igreja, ok? Eu sei que vai ter aluno perguntando, ah, mas já tem tela e tal, já tem as telas, justamente para a gente não ter que criar isso, né? Em um curso voltado para o FastReport, então já tem, foi feito no curso de sistema para a igreja. Então o que eu deixei aqui? Deixei um login, deixei alguns cadastros, deixei a parte de movimentações, né? A parte aqui de cadastro de membros, alguns relacionamentos entre formulários, algumas coisas interessantes que nós vamos precisar aqui para poder estar gerando os relatórios. Claro, vão entrar alguns outros filtros, vão entrar algumas outras coisas que também, né? Nós vamos ter que implementar voltada para o relatório, beleza? A primeira coisa em que eu quero fazer é criar aqui, por exemplo, nós temos o cadastro de pessoas. As pessoas são os membros, né? E eu tinha colocado aqui uma imagem, alguns dados para essa pessoa, para esse membro. Com base nesses dados, nós vamos gerar a carteirinha do membro, certo? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar uma opção aqui para ele, que vai ser a instalação, na verdade, pode ser dentro da plataforma do FastReport. Se você não tem ele instalado, você tem aqui a opção aqui em Tools, Ferramentas, vem aqui em Get Package Manager, que são para que você possa instalar pacotes externos aqui ao seu DELF. Não vem, pelo menos nessa versão em que eu estou utilizando e também nas anteriores, eu nunca vi ele vindo instalado, ok? Ele não vem por padrão instalado. Então, você vai fazer o seguinte, você pode clicar aqui em All, né? Para ele mostrar todos os, seriam aqui todos os pacotes disponíveis e aqui acima, você vai pesquisar pelo FastReport. Beleza. Esse FastReport, ele tem versões, mas isso também não vai mudar muito, desde que você use pelo menos da versão 5 para cima. Claro, agora nós estamos no final aqui de março, pode ser que até o meio do ano, até o final do ano, ele já tenha outra versão. Então, isso aqui vai mudando, mas na verdade não vai atualizando nada, ok? O FastReport, ele está bem completo. Eu, particularmente, até gostei mais do FastReport do que do Report View, por exemplo, do Visual Studio. Embora eu prefira a plataforma do Visual Studio, eu reconheço que o FastReport, ele está mais bem trabalhado, beleza? Vamos aqui em... você vai selecionar então e vai clicar para poder instalar. No meu caso, como ele já está instalado, ele me dá a opção de uninstall, eu não quero desinstalar ele, beleza? A versão que eu vou utilizar é 6.2.1, mas pode utilizar qualquer versão a partir da versão 5. Maravilha. Então, com o FastReport já instalado, nós vamos aqui para os módulos, que é um objeto onde geralmente eu coloco módulos. Aqui então eu tenho módulos para o funcionamento do sistema, que foi conexão, driver, entre outros recursos, que eu também vou explicar para vocês, que vai ser necessário para que você configure a sua base de dados e o seu sistema ROD. Então, antes de fazer os relatórios, nós vamos testar se o sistema está todo rodando. Eu vou dar uma leve apresentação aqui para quem não acompanhou o módulo anterior, entender como que funciona e como que está estruturado o nosso sistema. Então, antes de fazer os relatórios, nós vamos testar se o sistema ROD. E aí